Fala pessoal, aqui é o Ergo Brandão E hoje vamos fazer o primeiro rolê em grupo da MT-09 SP Bem como pegar a reação dos meus colegas aqui que fazem passeio comigo regularmente Eles não sabem que moto que eu peguei, eu fiz segredo deles também Então vamos ver como é que vai ser a reação deles da MT-09 Será que eles vão achar, ah meh, tanto faz Ou será que eles vão falar, nossa que moto foda do caralho Vamos ver, vamos ver Uma novidade para esse vídeo é que eu mexi um pouco mais nas configurações do painel aqui E descobri que tem como colocar tudo para unidades métricas Então vocês vão ver aí agora a velocidade em km por hora, as distâncias em km E a temperatura em graus Celsius Então me digam aí nos comentários se vocês preferem assim Ou se vocês, tanto faz, pode deixar em milhas por hora e Fahrenheit mesmo Mas para esse vídeo vamos experimentar aí em km por hora, vamos ver como é que vai ser O horário combinado era 8 horas, agora são 8 e 8, então estou um pouquinho atrasado Mas vamos ver se tem alguém no posto já Pelo menos desse ângulo aqui eu não estou conseguindo ver nenhuma moto não Vamos ver, vamos ver Ah, olha só quem está ali Urkel Hey, o que é o que é o MT-09? Ah, esse é o MT-09 Ah, esse é o novo, olha isso, eu não vejo Oh, sim, por favor, por favor Eu não posso resistir ele, mano Você minda se eu senti em mim? Sim, sim, não me importo, não me importo Você tem o comfort seat Sim É uma caminhada incrível Oh, meu Deus, essa? Sim, essa fica um pouco calor, sim Sim, sim, isso é bom Sim, sim, e, mano, o supermoto foi bom Mas essa motocicleta aqui, sendo bem, com meus filhos na terra Oh, é muito melhor É parece, parece, parece um 07, certo? Sim, parece grande Parece grande, mas é leve Sim, quando você senta na tela, não parece um 07? Sim A posição de sentimento, sim, é muito bom É só o plástico, mas a pintura Sim A pintura A pintura Olha, os novos eu não me importo Eu não me importo do o ovo O ovo, sim O ovo é meio que ruim, mas é só minha opinião Sim, sim, eu concordo com você com essa Eu acho que eles poderiam ter feito um pouco maior E mais mais, sim Não, o Yamaha Quantos miles você tem aqui? Eu acho que 200? Não, não, não 200 Eu coloquei em quilômetros Então, eu acho que, talvez, 110 Ok, então, algo assim Brand, brand, brand new Brand, brand new 10 minutos depois e já tinha tirado o capacete porque nossa tá muito quente aqui eu tô sem o relógio hoje tava olhando aqui mas nossa tá muito quente deve tá perto aí dos 90 fahrenheit já 35 celsius e como tava sem o capacete não peguei a ração deles mas todos eles quiseram sentar na moto para sentir o peso dela e tal é bem da hora bem da hora por isso eu gosto daqueles caras eles são vida louca demais é corte de giro é grau perigoso porque eles não manja do alá eles não manja do do grau verdade né o grau um pouco mais seguro que é no ponto de equilíbrio ele só carrega no motor mesmo e é isso galera vamos aqui hoje só vai curtir o passeio vai ser um rolê aí mais suave da minha parte que nós estamos amacinhando a moto e com sorte a gente pega as imagens dos doidão aí fazendo bagunça esse grandão aqui o apelido dele é branquelo se fosse traduzir para o português né seria branquelo porque em inglês aqui é white boy ele que gosta de ser chamado assim então aqui sou eu para julgar né e o tal branquelo ele já apareceu aqui no canal o vídeo que eu filmei rolê de inverno só que ele tava assim a esposa dele tá hoje na garupa ali ele que é o líder né da divisão do arizona desse grupo porque esse grupo de motociclistas tem nos estados unidos inteiro tem na california, arizona, nova york cada estado tem sua divisão e aí ele é o presidente da divisão do arizona e aí como eu dei sorte de conhecer o rapaz da MT-07 aquele primeiro que sentou aqui na moto daí eu acabei me relacionando com o pessoal mesmo sem participar do grupo eles me aceitam aí nos rolês que eles fazem e é isso, saindo da rodovia aqui agora vou entrar na estradinha Country Road, como se chama aqui que é uma estradinha aí de interior algo assim e aí a paisagem agora vai ficar mais bonita Country Road, como se chama aqui e aí 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 Tchau, tchau. 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 E tá aí pessoal, está agora o Lake. Parece ser, pelo menos aqui, a primeira impressão do mesmo tamanho do Bartlett Lake. Mas vamos descobrir em um segundo aqui. É, eu acho que é do mesmo tamanho sim. Ou talvez um pouquinho até maior. Porque ele vai até detrás da montanha lá, por trás da montanha. É bem compridão. Que calor. E é isso pessoal, primeiro passeio aí da MT-09. Com a galera de sempre. É um vídeo bem curto mesmo. Passeio curto também, porque ela também está no período de amaciamento. Não dá para fazer viagens longas ainda. Mas logo logo a gente bota essas 600 milhas ou mil quilômetros nela. Troca o óleo e aí está liberado. Então se curtiu, deixa o like. Se inscreva para mais conteúdo como esse. Até a próxima e fui.